Seuzunde cuida das terras da família desde 2008. A cerca de 30 quilômetros do centro de São Paulo, ele garante o sustento dele e da esposa, cultivando de tudo um pouco de forma orgânica. O destaque vai para as bananas. São 5 hectares de plantação no estado onde o cultivo de frutas está cada vez mais forte. A agricultura familiar em São Paulo já ocupa 66% da área do estado. São 320 mil agricultores. Só o cultivo das bananas já responde a 60% de toda a produção nacional. Os dados são do último censo agropecuário do IBGE. O governo apoia os pequenos produtores. Foi com recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, que Seuzunde conseguiu dar aquele empurrão nos negócios. Primeira vez, três anos atrás, eu consegui custeio R$ 10 mil do Banco do Brasil, da Pronaf. E paguei, e no segundo ano peguei mais R$ 20 mil, fiz emprestado R$ 20 mil e consegui pagar. O Pronaf impulsiona a geração de renda financiando projetos a juros mais baixos. Por meio do programa, o agricultor pode ter acesso a equipamentos mais modernos, por exemplo. No último Plano Safra, mais de R$ 900 milhões foram movimentados em crédito rural para a agricultura familiar paulista. Para este ano, Seuzunde já tem planos e recorreu ao programa para buscar mais um reforço nas vendas. Agora eu estou querendo financiar mais um tratorzinho, vamos ver se eu consigo, né?